Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tubarão com o zoinho Meio quebrado Levou o murro da mulher essa noite Mas tudo bem, fazer o que? Tamo consertando E aquele ali é o piado granito Aí sim Aqui de Curitiba, também não conhecia Conhecia as duas figuras O Alan conhecia agora No sítio, né? Mas eu também não conhecia, só pela internet E agora estamos indo lá na casa do Diego, Bruno Paulo e Gui Lá em Santa Catarina Balneário Cambori Vamos pra lá agora e olha aí Vamos pagar o pedágio O dia hoje tá bonito, hein? Olha aí O dia tá chique demais Só que Vamos ver como é que tá Esses pinheiros do Paraná é muito demais, né? Aí rapaz, olha aí Olha o zoinho O zoinho e o... O zoinho e o... O piado granito Fala rapaziada, beleza? Vamos que vamos Nós estamos meio cegos aí Mas tá Tá bom, tá bom Eu acho Eu acho Eu acho Da mortandela Que você deu outra mortandela E tá bem abatendo você Rapaziada, eu sou o cara da mortandela Beleza? Dei de presente aí pra minha esposa aí Tá sabendo não E essa madrugada aí Ela resolveu aí Cobrar aí a mortandela Que eu dei de presente pra ela Tá sabendo não Não, o... O Alan deu uma mortandela De presente pra mulher dele Pô, é normal Um ano de namoro Pô, você dá uma mortandela Pra mulher de presente É normal E outra coisa Defumada Mortandela defumada É cara Até imaginou Olha aí, rapaziada A história desse homem É complicado demais Olha aí Olha o caminhãozão Vai lá É bonito demais Olha, tem uma aqui, olha Essa carreta parou aqui Que tava cheia Tava vendo fumaça Mas perdeu tudo Aí tem um carro de cana Ali, um pastel Um bom cafezinho Aí tá lá, olha Borracharia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Sempre tem mais culpa, né? Eu acho que eu passei no teste É? Para dirigir? No Rio do Paulo? Não, os dois Deu quanto? E no Brasil, tá? E no Brasil É, no Brasil, só de chão ali Nas estradas no Brasil Rapaz! Mas é pobre de chão, né? Eu gostei É bom Gostei Só o banco é muito baixinho Ele gostou, mas um caminhão aqui dirigiu para o chão Ah, não pegou o chão? Não, eu nunca dirigi O banco é chocado no chão, eu não gosto Então, para mim, eu gosto do banco bem... Olha aí, eu peguei o futebol deles do Marutá Para carregar a Rosana, do Paulo Mas ele consegue olhar ali para o barba Eu acho nada É preocupado Mas aí é a idade, a idade de dia, né? É, pode ser para o chão É, é, é Quando eu sei que o dano começa a amarelar Já é o chão É, mas beleza Olha, rapaziada Esses dois esfomeados aí, ó Acabaram de comer lá na casa do Diego Lá, ó E já estão aí, ó Comendo de novo, ó Na boquinha, né? Você tá maluco E eu só filmando, rapaziada É mole? Vê se eu aguento esses dois aí Olha quanta coisa boa tem aí, ó Estamos aqui no tal do sinuelo Olha aí, Tubarão O que vocês vão botar aí? Ó, o pé do granito, tá? Tem um pãozinho lá que tá bem carretado E daí Pô, eu sei que você é doceiro, cara O que você vai botar aí? Ó, pãozinho de queijo, ó Pãozinho de queijo, ó Vai fazer a feira aí, Tubarão? Sim E eu sou o responsável pelas filmagens aí, né? É, você não tem comida não Pra quê, né, cara? Não foi contratado pra isso, né? Estão perdidos Acabou, 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 acabou Agora vocês vão ter que esperar agora Pra comer só na hora que for, né? Se for pra lá Não vem, não Não vem, não Beijo, não Não sei se tem um beijo muito molhado, mas... Tchau Tchau Tchau